A Polícia Militar está realizando uma exposição de viaturas antigas da corporação no Tivoli Shopping. O público poderá conferir 11 veículos usados desde a década de 1970 e que estão sendo exibidos em dois pontos do centro de compras. Para nós é uma honra abrir portas para esse acervo da Polícia Militar, algo tão rico, que conta um pouquinho da história dessa corporação que tanto cuida da população. A gente está trazendo mais uma novidade para que o nosso público consumidor possa estar prestigiando, conhecendo um pouquinho da história da polícia, vendo essas viaturas, não só aqui na expansão, mas também do outro lado do shopping tem mais algumas viaturas. Aproveito para convidar seu público para vir conhecer um pouquinho e prestigiar. A gente remete um pouco da história que a gente tem dentro da Polícia Militar. A própria comunidade também que vem aqui olhando as viaturas, olhando o carro, ele também lembra, olha o Fusca, o Opalo, o Corcel, a Ipanema, que são carros mais antigos. E isso traz uma nostalgia e uma emoção para as pessoas. E essa parceria com o Tivoli Shopping foi muito legal, porque eles já tinham essa intenção de trazer as viaturas aqui para Santa Bárbara e o evento ficou realmente muito bonito. né? Transcrição e Legendas Pedro Negri